Abertura 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 O Abertura 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 A Alison Fora Bem-vindo ao meu balanço Afonjás do cien, petistas do Brasil Joias a perdi a um final Não perdes nada em entrar Vem ver a tua ação Exótico, penil A dor de energia Por final É tão quente a raça do seu ser Seu jeito fatal de dar a entrever O gosto sensual Um modo pra ver Que a carne retém Depois de se morrer Sem mais me deixar suspirar Na maior nudez Eu venho a rodar Até ser minha vez Os braços no ar Que me faz de vir A graça do seu picar Bem-vindo ao meu balanço Proponjás do cien, petistas do Brasil Joias a perdi a um final Não perdes nada em entrar Vem ver a tua ação Exótico, penil A dor de energia E a um final E a um final Bem-vindo-os ao meu bazar Reponjás do cien, petistas do Brasil Joias da perdi a um final Jóias da perdi a um final Amor fina Amor fina Perdi a um final Ver boixás do cien De picas no Brasil Jóias da perdi a um final A Murfina Vem ver a tua ação Este plástico perdido A doce inércia Murfina